Hoje nós vamos testar as piores cópias do Brookhaven, porque o Brookhaven ele tem muitas cópias e eu vou jogar com vocês as piores cópias E tem inclusive o Brookhaven 2 nesse vídeo, sim, eu joguei o Brookhaven 2 Cara, esse Brookhaven daqui é uma cópia, tá bom? Eu tenho literalmente armas aqui Oxi! Que isso cara, como assim? Tem também um Dominus que eu posso estar pegando, isso daqui não tem no Brookhaven, então é literalmente coisa dessa cópia E aqui nós também temos carros, e muitos inclusive Isso daqui com certeza não tem no Brookhaven, mano, o que que é isso daqui, véi? Oxi! Não, beleza, beleza, véi, que jogo estranho Eu percebi também que tem um botãozinho secreto ali, galera, vamos entrar aqui para ver o que que tem nesse lugar Meu Deus do céu, entrei em um lugar secreto Cara, o que que é isso daqui, véi? Eu tenho que ficar com essa arma na mão, tá bom? Pra eu tomar cuidado e tal Se vier algum bicho atrás de mim, eu vou atirar, mano, tô nem aí, cara Mano, agora há pouco eu estava literalmente no Brookhaven e agora eu tô nesse lugar bizarro, mano Meu Deus do céu E tá bom, eu entrei em um lugar aqui bem suspeito, mano Eu tenho que tomar cuidado, galera, para não ter monstros E bom, esse outro jogo que eu entrei é literalmente o Brookhaven, só que com tsunami Caraca, velho, o que aconteceu com o Brookhaven? E tem um carinha aqui sentado em cima do carro bem tranquilamente Beleza, mano Eu queria ver com ele, mano, se ele tá de boa e tal Ixi, mano, ele tá chorando, coitado E, cara, aqui nós também temos um barco, né, porque... É, a gente precisa de um barco, né, porque está tudo embaixo da água Cara, o que aconteceu com o Brookhaven, mano? Meu Deus do céu Tem uma bola aqui, véi, será que eu consigo andar com ela? Galera, eu tô conseguindo mover a bola Eu não sei se dá pra perceber, mas ela tá se mexendo E, cara, será que eu consigo dirigir essa moto embaixo da água? Vamos testar aqui, olha só Eita, eu consigo, mano, que isso? É, é uma pena que eu não consigo mexer o carro, né, mas tudo bem Tem também um carro aqui com rodas quadradas Ok, ok, bem estranho Eu consigo também entrar aqui dentro dos lugares Mesmo com tudo alagado Nossa, que estranho que fica o Brookhaven desse jeito, cara Sério, é muito estranho jogar Brookhaven desse jeito E isso seria bem interessante se acontecesse com o Brookhaven Mas isso daqui não é oficial, tá bom? E nesse outro Brookhaven que eu entrei Meu Deus do céu, o que aconteceu com essa casa? Nós temos uma casa voando no meio do nada E também uma casa totalmente destruída Oxi, tem um tubarão ali, que isso? Cara, ele tá atrás de mim Meu Deus do céu, corre galera Ah, tá bom Ele tá chegando aqui perto de mim Não, não, cara Não me ataca Ah, galera Ele me bateu, mano Cara, que jogo bizarro Eu acho que essa daqui é a pior cópia que eu já joguei até agora, tá bom? E eu percebi também que o mapa, ele está tematizado de Natal, velho Nós temos aqui algumas árvores vermelhas e tal Isso aqui é de Natal E cara, tá muito estranho isso daqui, velho Que que é isso, cara? Esse daqui também, galera, é o Brookhaven com tsunami, tá bom? Tudo está embaixo da água Tem ali, inclusive, o lugar de Natal, mano Que da hora E oxi, o que que é aquilo ali na frente, galera? Cara, eu vou encostar nesse tubarão para ver o que acontece Ele tá meio louco ali na frente Ele tá bem doido Meu Deus do céu Tá bom, encostei, cara Ó, aconteceu nada Aconteceu nada até agora, tá bom? Eu espero que não aconteça depois algo Ó, vou passar na frente, galera Eu sou corajoso, mano Cara, é impressão minha Ou o tubarão, ele tá sentado no ponto de ônibus, velho Ah, não, cara, mentira Mano, o tubarão sentou aqui no ponto de ônibus, velho Beleza E aí, senhor tubarão, beleza? Mas, cara Deixa eu vir aqui pra frente, tá bom? Porque essa parte daqui tá bem duvidosa E, cara, é bem estranho ver o Brookhaven inteiro embaixo dessa água Tem, inclusive, ali, galera Um barco, mano Que bateu, velho E o barco está quebrado E eu tô literalmente no meio do nada Esse daqui é o Brookhaven 2 E, cara, eu entrei aqui nele E ele tá, sinceramente, bem estranho Olha só Tem algumas coisas aqui no meio e tal Algumas coisas do parque de diversão Tem um balão do Fortnite ali E eu vou estar vendo agora com vocês isso Oxi Tem, literalmente, o Pig dirigindo um carro do McDonald's É o quê? E tem um cara aqui Andando com o carro super rápido Tá bom Vou entrar aqui, mano Bora Ó, eu peguei o carro aqui pra mim, galera E agora eu mesmo vou dirigir, tá bom? Tô nem aí Ô, louco O Siri Cascudo Caraca, encontramos, galera A casa do Bob Esponja, mano Que da hora Ha, o Bob Esponja aqui, mano E aí, velho E, cara, eu percebi que tem algumas coisas aqui na frente Tá bom Vamos ver aqui Tem uma casa na árvore E também um parque de diversões Cara, ia ser muito top mesmo Se tivesse um parque de diversões no Brookhaven Sinceramente, ia ser muito da hora Olha isso, cara Imagina só se isso daqui, galera Tivesse no Brookhaven, mano Ia ser muito top Eu, pelo menos, cara Espero que o criador do jogo Ele coloque isso, velho Nossa, mano Ia ser muito da hora E, cara Eu vou ver com vocês agora O que que tem em cima dessa casa na árvore, tá bom? Que é uma casa bem misteriosa Vamos deixar o nosso carro aqui Na verdade, eu vou esconder ele, tá bom? Porque senão Algum jogador vai pegar o meu carro, tá bom? Meu carro aqui Vai ficar escondido aqui Beleza Ok Vamos subir aqui, então, galera Tá Eu cheguei aqui em cima O louco Naruto, velho E aí, Naruto Eu consigo virar você? Tá Eu não consigo Cara Que aleatório, tá bom? Literalmente o Naruto E, cara Eu não sei se no Brookhaven é desse jeito Mas essa montanha está aberta, mano Pera Eu não lembro, galera Dessa montanha ser desse jeito, tá? Se você sabe se ela é aberta ou não Comenta aí, cara Eu acho que essa montanha não é desse jeito Não, velho Oxi Caraca Pior que agora, galera Eu não lembro, tá bom? Eu realmente não lembro Mas, galera Uma dúvida que eu tô, mano Será que tem segredos aqui no Brookhaven, mano? No caso, o Brookhaven 2, tá bom? Esse daqui é o 2, cara Confia Olha só Aqui nós temos Ok Eu acho que tem algumas modificações nos segredos, tá bom? Olha só Eu não sei o que mudou, tá bom? Mas parece que tem algumas modificações Cara, vou voltar antes que alguém pegue esse meu carro, tá bom? Porque esse meu carro aqui, mano? É muito top E, cara Vamos testar isso daqui, galera Esse parque de diversões gigante Eu quero muito testar isso Olha só Vamos subir por aqui, cara E, tá bom Vamos descer aqui o escorregador É... Vai abrir não, cara? Ah, beleza O escorregador está quebrado, velho Vamos no vermelho, então, cara O vermelho talvez funcione Oxi Não funcionou não, cara Tá, já que o azul e o vermelho não estão funcionando Vamos no verde, galera Que também não está funcionando, velho Beleza Mas, olha Dá pra eu descer, galera Do jeito manual Que... É bem estranho, né, velho Oxi Eu tô descendo aqui, galera O escorregador E o que é esse botão daqui, mano? Tá, eu não sei o que é isso, cara Sinceramente E, cara Alguém pegou meu carro, mano Cadê meu carro, galera? Eita O que é esse botão? Nossa Eu consigo andar muito alto Que isso? Caraca, galera Eu consigo ver o mapa inteiro, mano Que da hora Vamos ver de novo isso daqui, galera Bora lá 3, 2, 1 Ihuuu Ali nós temos uma corrida do Mario Nós temos esse... Labirinto Nós temos a casa do Bob Esponja Um parque de diversões E esse é o mapa inteiro Cara, vamos subir aqui E esse lugar E... Bora, mano Nossa Haha, o cara ali, velho Que isso? O cara passou correndo aqui na minha frente E, cara Me disseram que esse daqui É o Brookhaven 3 Sim, galera Esse daqui já tá no 3, tá bom? Não é nem sequer o 2 É o 3 Caraca, velho Olha o meu carro, galera Meu Deus do céu Confia, mano Isso daqui com certeza tem no Brookhaven E tem aqui, galera O Talking Ben, mano Que isso? Cara, eu não sei como é que vai pra trás com esse carro Eu acho que eu tô preso Aí, consegui, cara Bem difícil de pilotar esse carro Que isso, mano Tem alguma coisa na frente? Caraca, galera Galera, é os personagens de FNAF, mano Que isso? Eu não sei porquê Mas eles estão parados aqui Deixa eu tentar falar com eles E aí, mano Beleza? É, esses personagens São bem loucos Viu, galera? Eu pensei que eles iam me atacar E tals Mas... Não Ok, velho E parece que o jogo é só isso Se inscreve no canal Tchau